E aí Davi, boa noite. Cheguei em casa, tomei um banho, né? Agora tô de boa ter descansado. Vou mostrar um pouco aí do CK, né? Vocês já devem ter visto nos vídeos, né? Mas um pouco mais detalhado aí. As cantoneiras, né? Os pezinhos das caixas, firme, bem. Um pouco aí das médias. Isso aqui, ó, é de fibra de carbono, tá? Isso aqui, ó, fibra de carbono. Esse daqui é de celulose, eu acho. Olha, lisinho, lisinho, meu irmão. Top demais. O subwoofer dele é muito bonito também. Branco, achei que ficou legal pra caramba. E aqui, ó, aqui no fundo que eu disse pra você, que aqui dá uns estralos, quando dá aquelas pancadas, quando é um grave muito seco, sabe? Fica dando uns estralos aqui, estralos de plástico, eu acho, alguma coisa assim. Vou mostrar aqui a porta de trás dessa caixa pra você. Aqui já tem um material, ó, materialzinho aqui. É bom pra caramba esse material aqui, ó. Eu só achei ruim isso aqui, ó. Cara, isso aqui, ó, isso aqui pra você quebrar, cara, é um, dois, olha só. Olha só pra isso. Isso aqui é da LED, certo? Olha a finurinha do cabo. Isso aqui que eu achei ruim, ó. E não veio o... Canduite, né, que nem via nos outros, né? Os fios vêm tudo desprotegidos, né? Aí aqui, ó... Tem a entrada e a saída, certo? Ele tem essa saída e tem a outra aqui, ó. Se você quiser conectar com os outros aparelhos sem fio, é só apertar esse botão aqui que conecta. Anteninha. Normal, né? Fica bem... Simplesinho. Opa, aqui os encaixes aqui eu achei bem fácil, simples de colocar. Melhor que os outros, né? Os outros eram meio estranhos, né? Mas esse aqui é só você plugar aqui, ó. Pronto. Já era. O que mais? Deixa eu ver se eu acho o consumo dele aqui. Não sei se dá pra você ver 200 watts, 320 watts. Consumo de 110, 240 watts. É isso aí. Aqui são os LEDs, né? Vamos virar aqui agora. E aqui você tem todo o comando aqui dele, né? Aqui você tem o user EQ, tem o modo DJ, isso aqui eu nunca usei. Isso aqui são os efeitos que eu nunca usei. Isso aqui é a região do blast blast. Isso aqui você tem que apertar e segurar durante 3 segundos ou 5, eu não me lembro muito bem. Ele é só no blast blast. Aqui é a LED, o botãozinho de LED. Aqui, ó, se você estiver ouvindo aqui nos dois, nas duas portas USB, se você estiver ouvindo na 1 e quer passar de música pra 2, sem mudar de música, é só você vir aqui, ó. Aí ele vai passando de uma música pra outra, bem devagarinho, assim que dá nem pro pessoal notar, né? Tipo a troca de música. A música vai entrando, que você nem nota. Deixa eu ver. Aqui é os efeitos de voz, aqui é o eixo do microfone, tempo, tempo da música, aqui é o volume. Eu achei bom, porque isso aqui é bem, ó, é bem fácil, ó. Lisinho, ó. Fácil de, você controla bem fácil. Aqui é o botão das funções, aqui se você quiser conectar com o outro aparelho, é só apertar aqui, o outro aparelho da LG, lógico, né? E bastante, bastante coisa. Esse aqui, ó, o material que é feito, esses discos aqui, ó, é muito bom, tá? Não é que nem os outros, o OV730, que ficava cheio de sujeira, não, esse é bem maciozinho, ó, bem macio mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Bem macio. Isso aqui faz aquele barulhão lá que eu não uso, não vejo necessidade. E aqui é o CDzinho, né? O CDzinho. E dá, deixei no plástico aqui, ó. Isso aqui, cara, se você arrancar, já era. Isso aqui, se você arrancar, já era aqui o Black Piano aqui, ó. Aí tá com plástico ainda. Eu não vou tirar não, cara, porque eu vou falar pra você, pra arranhar é um, dois, mano. Arranha facinho. E é isso aí. Ó. Bonito, né? É que nem você disse, né? Ele é uma mesa, né? Tipo, era bom se tivesse o displayzinho aqui mesmo e tal, pra você, tipo, você tá lá na sua sala, no sofá, aí você quer ver e tal. Aí você tem que ir lá no aparelho pra ver qual função você tá, você tá indo, né? Mas, então, ele tem um aplicativo que dá pra você ver todas as funções dele pelo aplicativo, né? Você liga o aplicativo lá e depois eu vou mostrar pra você. Tem lá todas as funções dele. Bonitinho. Mas é isso aí, cara. Uma coisa muito boa é isso aqui, ó. Pra transporte, ó. Isso aqui é uma maravilha, cara. Isso aqui, se não tivesse isso daqui, eu não sei como que eu ia pegar essa caixa. Não tem jeito pra você pegar ela. Assim, assim não dá. Né? E é pesada demais, viu? É pesado. Ó. Bonitinho. Esse cantoneirinho aqui, ó. Tudo certinho. Isso aqui, ó. Esse material aqui é bom dessa caixa, viu? Isso aqui não estraga nem ferrando. E é isso aí, cara. Falou, mas eu vou esperar você ver esse vídeo aí. Você me manda mensagem, eu ligo pra você e faço a chamada de vídeo. Pra você tirar suas dúvidas. O que você quer saber sobre o aparelho. Né? Beleza? Então dá um salve aí quando você ver esse vídeo aí. Tchau. Tchau.